Ó o Sub-Zero ali, ó, tadinho do Sub-Zero, ô Sub-Zero, vai ter que subir, cara, não queria te falar isso não, mas é agora tua vez, cara, vai, 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 vai que agora é tua vez, e o Luke vai descendo ali, ó, vai descendo, vai vendo a marcação, ó, o Sub-Zero, como ele tá lá embaixo, vai chamar a atenção da galera, o Eduzinho vai ter a chance de pegar pelas costas um a um, talvez, esse é o meu pensamento, né, gente, esse é o meu pensamento Mas não sei, voltou um ali, ó, complicou, ó, voltou, ó, aí, ó, chegou o Fênix, voltando o Fênix, eita, o Fênix vai incomodar, gente, mas quase que deu certo, né, tropinha, não sei, não, não tô defendendo aqui ninguém, não tô torcendo pra ninguém, ó, o Broxy foi finalizando, agora vai pra reta final, BDR! É, BDR jogou muito bem, segurou muito bem por ali também BDR!